E aí, a bola vem que domina a bola, a bola sobe, parece que tem uma cháula debaixo do peito. Brincadeira, velho. Olha aí, ah. Lucas, olha o que é o Lucas. Rafael, Rafael, o Barreira. Ô, Tomás, o Barreira. Ah, super. Boa, Lucas. Boa, Lucas. Boa, Lucas. Boa, Lucas. Boa, Lucas. Boa, Lucas. Segurou, Zé? Boa, Lucas. Boa, Lucas.